Desde março, a UFSM adotou o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, o REDE, com o intuito de continuar o ano letivo da universidade, mesmo com a suspensão do ensino presencial por conta da pandemia. Com isso, professores e alunos precisaram se adaptar a esse novo formato remoto de ensino por meio de videoconferências e plataformas online. O REDE foi implementado na UFSM em março de 2020, no intuito de continuar as atividades dentro da universidade, mesmo com a suspensão das atividades presenciais em face da pandemia da Covid-19. O REDE teve uma adesão de 88% dos professores, em pelo menos uma das suas disciplinas. Então, REDE, apesar de ampla adesão, também nós tivemos aí uma característica aberta do REDE, permitindo a adesão livre de docentes e discentes, sem prejuízo nenhum às duas categorias, e também tendo um monitoramento e um acompanhamento constante. Tecnologicamente, nós temos recursos, eles, e o próprio trabalho da UFSM, a gente vê que a universidade não parou, as minhas aulas não pararam, então, tecnologicamente, a gente tem toda a condição de fazer e de incluir recursos tecnológicos. Com as atividades presenciais suspensas, a grande maioria dos alunos retornou para as suas cidades natais. E para encarar essa mudança, muitos precisaram criar uma nova rotina e explorar meios tecnológicos para dar continuidade nas atividades acadêmicas. Eu acho que a proposta do REDE, ela é boa, porque ela teve um intuito também de ocupar a gente nesse tempo de pandemia. Eu acho que foi muito bom a gente ter esse contato com a universidade mesmo de longe, para a gente não perder o foco, para a gente achar o que fazer nesse tempo que é muito angustiante para nós. E eu precisei, claro, me adaptar a isso. É uma adaptação que não é fácil. A gente está acostumada a estar ali todos os dias, tendo aquele contato, aquela aula que agora é de forma diferente, não adianta. Então, a gente teve que se adaptar a esse novo contexto que a gente está vivendo. Com a criação do REDE, os professores tiveram autonomia para dar seguimento às suas disciplinas. E como as realidades da comunidade acadêmica da UFSM são múltiplas, algumas dificuldades foram enfrentadas nesse período. Avalio o REDE como uma ferramenta muito importante e dispensável para o momento que estamos passando, em que muitas dificuldades se apresentam para aqueles que não estão acostumados a utilizar o sistema remoto. Então, eu tive que me adaptar. A adaptação não foi fácil. Eu comecei com pequenas adaptações, trabalhos, investigação de plataformas, programas, muitas vezes trocando ideia com os alunos mesmos para eles me poderem ajudar e eu ajudo a eles. Bom, principalmente as dificuldades de concentração. Como a gente está em casa, a família também está em casa, tem muito barulho, a internet que nem sempre está funcionando, o notebook que trava. Então, tudo isso acarreta empecilhos para que o estudo seja 100% aproveitável. E também lidar com o lado emocional, porque nesse momento a nossa cabeça está um turbilhão de pensamentos, a gente não sabe quando isso vai acabar, quando a gente vai poder voltar à vida normal. Então, afeta muito o lado emocional da gente e a gente acaba tendo que conciliar isso com os estudos e com a concentração nesse momento. Então, a gente tem que começar a pensar num novo normal, numa nova estratégia de ensino, num novo modelo de ensino. E essa pandemia também nos mostrou que existem possibilidades de ensino outras e que a gente precisa incluir isso no currículo, que a gente precisa incluir isso nas instituições. Então, acredito que nada será como o RIS, para melhor ou para pior, mas está sendo um grande aprendizado. Então, muita coisa mudará. O uso de tecnologias que antes estava muito reticente vai fazer parte direto das aulas. Acredito que a gente migrará para um ensino híbrido, entre aulas presenciais e aulas remotas com uso de tecnologia. Mas é um aprendizado, estamos todos aprendendo e acho que muita coisa vai se alterar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho